Nuno Santos, diretor de informação da TVI e da CNN Portugal, fez um posto solidário a Fátima Campos Ferreira, pela morte do marido Manuel Rocha, é diretor de informação da RTP. O companheiro faleceu aos 75 anos de idade. Disse Nuno. Fui ver a Fátima. Dar-lhe um abraço apertado, lembrar-lhe o quanto gosto dela, tentar descortinar um sorriso, mesmo triste, num rosto marcado pelas horas dramáticas da partida. E ela lá estava. Falámos do Manel, de como tudo aconteceu estupidamente em 48 horas e de como ele ainda lhe tinha dito, tive azar, e depois falámos um pouco de tudo o resto. Até do Manel que eu, infelizmente, não conheci, mas que sei que tocou muita gente da minha geração quando lhes abriu a porta da profissão. Ele era um líder, sabia tirar o melhor de cada pessoa. A Fátima, que está aqui numa foto dos nossos dias felizes do prós e contras, é esta mulher extraordinária, que se fez a pulso, capaz de mover montanhas para chegar ao destino. Estudiosa e determinada. Nunca lhe ouvi um queixume ou um remoque, sempre palavras de incentivo. Concluindo. Sabes, ainda não estou em mim porque não me deixaram sozinha. Sim, vão chegar dias novos e diferentes, mas sei que ela se vai reinventar, na família e no trabalho. E na palavra certeira com os amigos. Tantos anos e tantas pessoas depois, ainda vale a pena andar no jornalismo por causa dos que, como ela, estão do lado certo da vida. Até já, Fátima. Até sempre, Manel. Finalizou.